Primeiro-Ministro Parabeniza Prabowo Subianto, eleito para o Presidente da República de Indonésia. Primeiro-Ministro Parabeniza, eleito para o Presidente da República de Indonésia. Primeiro-Ministro Parabeniza, eleito para o Presidente da República de Indonésia. Primeiro-Ministro Parabeniza, eleito para o Presidente da República de Indonésia. Primeiro-Ministro Parabeniza, eleito para o Presidente da República de Indonésia. Primeiro-Ministro Parabeniza, eleito para o Presidente da República de Indonésia. Primeiro-Ministro Parabeniza, eleito para o Presidente da República de Indonésia.